A polícia militar registrou nesta manhã de quarta-feira um acidente envolvendo um Fiat Uno cor branca, placa de mineiros. De acordo com a polícia, o veículo, ocupado por duas pessoas, era conduzido por um menor. Testemunhas afirmam que o condutor trafegava na rua que dá acesso ao balneário da dona Aninha em alta velocidade. Acabou perdendo o controle, capotou e desbancou de uma altura de mais de 5 metros, parando em uma cerca. Mesmo com toda a intensidade do acidente, ninguém se feriu gravemente. Bom, nós fomos acionados por um policial nosso, que estava em trabalhar, nos informou que tinha acontecido um acidente na descida da Aninha. Chegamos aqui no local, deparamos com esse veículo, perto da próxima cerca ali, e foi acionado o conselho, porque se trata do menor. Já havia denúncias anônimas que esses menores estavam dando cavalo de pau lá na ponte da Aninha. E agora foi acionado o guinche, para remover o veículo do Detran. E eles serão encaminhados para o conselho telar, para as medidas necessárias. Alguém se feriu no acidente? Não, só oferimentos leves, né, porque dizer nele estava só 40 por hora, que é muito improvável, mas nada é grave. O conselho tutelar foi acionado para dar assistência ao caso. Fomos solicitados pela polícia militar, né, para comparecer aqui, que tinha dois adolescentes que tinham sofrido acidente aqui, e o pai não queria vir acompanhar, né, eles tinham entrado em contato com o pai e o pai se negou a acompanhar o filho. Por esse motivo, nós viemos para o local, só que agora a mãe já veio, já vai ser entregue aos adolescentes para a mãe, e ser acompanhado juntamente com a polícia militar para ser tomada providências cabíveis. É bom orientar os pais, né, que tem veículo em casa, no caso, for trabalhar e deixar a chave, tem que deixar a chave no local adequado, né, para que os menores não peguem. Está tendo muitas denúncias de menores no trânsito, isso pode causar um dano maior à população, né. Se for flagrado, de qualquer forma, o veículo que é encaminhado para o Detran, o menor vai sofrer as penalidades, né, que a lei lhe impõe, e a multa e a prensa no veículo, quem vai sofrer os danos...